Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo do nosso canal Crisbeiro TV e hoje eu fui desafiada a fazer um cardápio semanal pra três pessoas com almoço, janta e café da tarde e café da manhã. Bora! Antes de eu mostrar aqui como é que eu vou fazer esse rolê, se vai dar certo ou não, se você não é inscrito no canal, mulher, se inscreva! Clica aqui pra se inscrever, clica no sineta, clica no joinha pra você não perder nada e já tem vários vídeos de economia. Ó gente, então a gente vai fazer esse desafio de 125 reais pra compra da semana. Então eu vou fazer a lista, vou fazer o cardápio, mas fica aqui porque eu vou no mercado junto com vocês. Fica até o final desse vídeo pra você ver se deu certo, tá bom? Bora! Primeira coisa que a gente vai fazer, pensar nas receitas, o que eu posso fazer economizando pra comprar as carnes, as verduras, os legumes, os grossos tipo arroz, feijão, que não pode faltar, macarrão e eu vou dando várias ideias pra vocês, tanto de lanches quanto comidas mesmo, sabe? Então a primeira coisa eu vou pensar aqui e vou fazer o meu cardápio. Ó gente, montei aqui o cardápio e a gente tem que entender que as receitas que você vai procurar ou você já tá acostumado a fazer, são coisas que vocês gostam, que todo mundo da casa gosta de comer. Por exemplo assim ó, eu coloquei arroz e feijão na maioria dos dias e aí eu coloquei carne moída, mas em vez de usar só 250 gramas de carne moída, que é pouco pra três pessoas, eu vou adicionar cenoura, abobrinha, tomate, enfim, várias coisas assim pra deixar ela bem recheadona e além de vitaminada, né, saudável, você vai economizar na carne. Então tá vendo como é que a gente faz esse joguinho? Sobrecoxa, aqui tem uma na quinta-feira, eu vou fazer galinhada, que é sobrecoxa com arroz. E aí gente, assim, a sobrecoxa é super barato, você economiza, faz uma saladinha, fechou o pacote. À noite geralmente a gente não come arroz e feijão, a gente come lanches. E aí o que eu fiz? Ó, olha as ideias de lanche. Bolo salgado com frango, com peito de frango desfiado. Omelete com queijo, eu coloquei aqui até mesmo enroladinho de vina. Você faz uma massinha de pão, normal, pão caseiro, né, E aí você coloca e enrola as vinas, assim, põe pra assar, gente, é um lanche delicioso que sustenta e é barato. Depois que a gente fez o cardápio, a gente vai fazer a lista de compras. E aí eu divido pelos grãos, né, que são os secos, arroz, feijão, açúcar, macarrão, massa de tomate. E aí eu coloco as coisas de café, leite, pão, queijo, presunto. E aí eu coloco as coisas da feira. Tomate, cenoura, repolho, alface, enfim, qual foi a salada aí que você escolheu. E as carnes, gente? Então as carnes que são os principais, né, que nem diz minha mãe, as mistura do dia, né. E aí, entre as carnes que eu coloquei, sobrecoxa, peito de frango, que é uma coisa barata, carne moída, uma coisa barata, linguiça de frango é mais barata também, calabresa, vina e ovos. Ovos, gente, é uma coisa coringa, que eles são mais baratos. E assim, você frita um ovão lá com arroz, feijão e uma saladona, ou uns legumes refogados com azeite, fechou o pacote. Agora que eu tô aqui com tudo pronto, eu vou pegar minha listinha, meu celular e bora pro Super Pão. Então já cheguei aqui no Super Pão, já peguei meu carrinho, já tô aqui, ó, com a minha listinha na mão. E bora começar. Eu gosto de começar pelos mais grossos. Então arroz, feijão, açúcar, essas coisas, bora. É legal você começar já pelo início aqui do mercado, que geralmente é onde fica as promoções. Então você vai dar uma olhada, o que tiver aqui já na promoção, você já pode colocar no carrinho e riscar da tua lista. Vou levar uma farinha de trigo, um quilo de farinha, porque alguns lanches da noite eu vou fazer uma massa. Então, ó, tá R$ 2,99, então preço ótimo e essa marca aqui é bem boa. Então, farinha tchete. Bora. Ó, gente, esse feijão aqui da Pontarolo tá R$ 6,49, tá super barato. Esse feijão é o melhor feijão, porque você consegue usar 100% dos grãos. Não precisa escolher, sabe? Ele não é quebradiço, ele é ótimo. Macarrão é sempre uma escolha boa e de economia. Então, tá lá R$ 1,98 esse pacote de 500 gramas de parafuso. Vou levar. Se eu posso dar uma dica pra vocês, é o pão caseiro aqui do Super Pão. Se você ainda não experimentou, experimenta. Então, se você levar dois pães desse, gente, sai R$ 3,50, R$ 3,90 cada pãozão. E é uma delícia e ele super dura. Então, eu vou levar dois desse aqui. Ó, um R$ 3,58 e o outro R$ 3,90. E todo mundo gosta e é uma delícia. Uma das coisas que mais traz economia é você usar legumes, frutas e verduras na hora de montar seu cardápio. Então, eu vou escolher batata, cenoura, tomate, coisas que eu posso adicionar na carne. E, gente, sério, duplica a carne, fica saborosa e, claro, a sua saúde agradece. E olha o quilo da batata, R$ 1,99. Vou pegar. Uma coisa legal de você escolher, qualquer verdura, é você escolher com menos furinhos possíveis. Por quê? Porque você desperdiça menos. Então, a casca fica mais fácil de você tirar. E aí, você consegue reaproveitar quase 100% da batata. Ou, se você é como eu, gosta de comer a casca, uma batatinha assada na airfryer. Maravilhosa! Gente, pra vocês terem uma ideia, ó, 4 cenouras deu R$ 0,40. Então, assim, compensa muito. Não tenha vergonha, na hora de você pesar as suas frutas, passar do teu orçamento e você tirar. Tudo bem, tira lá duas bananas, tira uma laranja, uma batata, uma cenoura, porque passou. Não faz mal, tá? Ninguém paga as suas contas. Então, não tenha vergonha disso. Bora continuar. Gente, sobre as carnes. É legal você pesquisar os dias que tem promoção aqui no Super Pão. Na verdade, todos os dias tem. Mas é legal você dar uma pesquisada. E outra? Coisas que eu peguei no açougue. Tem coisas que são mais baratas se você pegar nas geladeiras. Então, pesquise, faça uma pesquisa, tá? Eu achei muito barato, por exemplo, sobrecoxa. 800 gramas, R$ 9,66. Sobrecoxa é uma coisa coringa, que sempre dá pra gente usar. Carne moída. Carne moída de primeira. Eu peguei 500 gramas, deu R$ 13,95. Então, assim, compensa. E essa carne moída de 500 gramas, eu vou dividir em duas partes. Então, eu vou fazer duas refeições. 200 gramas em uma, 250 gramas em outra. Por quê? Porque eu adiciono os legumes. Então, essa é a jogada, entendeu? Você fazer uma carne moída vitaminada, cheia de legumes, além de ser saudável, é economia, tá? Peguei linguiça de frango, que é mais barata do que a linguiça de porco, né? E calabresa. Calabresa é coringa. Duas calabresas, eu paguei R$ 6,96. Então, pensa. Uma refeição, você pagar três e pouco, é muito barato, né? Então, é isso, ó, Brasil. Missão dada é missão cumprida. Fazer uma compra semanal pra três adultos por menos de R$ 125. No Superpão, você consegue fazer. Então, eu vou deixar aqui as redes sociais do Superpão pra você seguir. Se você tem um Superpão na sua cidade, corre economizar, tá? E me conta aqui nos comentários quantas pessoas moram na sua casa, se é adulto, se é criança, e quanto mais ou menos você gasta por semana em mercado. Já fez essa conta? Já parou pra pensar na economia que você pode fazer? Fazendo o cardápio e a lista? Comenta, comenta aqui. Ó, clica aqui agora pra você assistir como economizar no mercado e organizar os seus armários. Clica aqui e clica aqui pra se inscrever no canal. Amo vocês, beijo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau.